A mãe de Matheus estava ansiosa e emocionada com a saída dele do hospital. Estou diante do milagre de Deus. Quando o jovem apareceu na porta, foi uma alegria só. Com direito até a brincadeiras. Só que agora para trabalhar de colete, né? É a primeira vez que o técnico em refrigeração fala com a imprensa. Ele contou como foi no dia em que levou um tiro. Dois rapazes apareciam do outro lado, um gritou perdeu, perdeu, eu levantei a mão. Não, sou instalador, eu estou trabalhando. Só que enquanto eu estava conversando com um, o outro rapaz foi e me deu o tiro. E questionou a atitude do guarda civil que atirou. Eu só falei para ele, cara, eu estou trabalhando, não precisa disso. Por que você atirou? Aí ele falou só algumas coisas lá, que é polícia, você sabe, né? E pronto. Eu perdoo ele. Eu perdoo ele porque ele fez mal, não foi para o meu filho, foi para ele. Eu como mãe perdoo ele. Porque vai ser difícil para ele, você tirar a vida de uma pessoa trabalhadora, você fazer o mal para alguém que está trabalhando, é muito complicado. Então eu como mãe, eu dou perdão para ele. O jovem foi baleado por Rodrigo Fernandes, um guarda civil de senador Canedo, que o confundiu com um ladrão. Matheus estava em cima do muro de uma casa no Jardim Novo Mundo. Ele estava terminando de instalar um ar-condicionado quando tudo aconteceu. E do crime, ele tirou algumas lições. Primeiro que não é qualquer pessoa que pode ter uma arma hoje em dia. Eu vi isso, o cara, ele era para ser capacitado, porque se ele pode ter um poste, ele tem que ter no mínimo, ele tem que ter capacitação para usar essa arma. Um despreparado, né, ele não pode ter o cargo que ele tem, ele não pode fazer o que ele faz, porque, como ele disse mesmo, ele não tem amor a vidas, porque eu creio que você tem que ter responsabilidade para ter uma arma na mão. O Matheus ficou 11 dias internado. Passou por 8 procedimentos médicos, sendo 2 cirurgias. Está indo embora para casa com aquela sensação de alívio, cerca de 15 quilos a menos e 25 pontos na barriga. O corte para retirar a bala foi de 30 centímetros. E os dias no hospital foram bem difíceis. Depois de sair do hospital, Matheus foi recepcionado por parentes e amigos da igreja que ele frequenta. E tocou um louvor no teclado, como costuma fazer todos os domingos. Muita gente se emocionou. E viu o que Deus fez nele, o milagre dele estar aqui conosco nesse dia, louvando e adorando a Deus. Não tem explicação o que Deus faz. É milagre. Agora sim, agora eu estou em casa. Agora eu estou onde eu gosto, para a graça de Deus. Agora sim. Agora eu estou em casa. Agora eu estou feliz por completo.